Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. 14 professores da UFSM já foram agraciados com o prêmio de pesquisador gaúcho instituído pela FAPERGS. Nós vamos conversar com um deles que neste ano recebe o prêmio, professor Érico Flores, do Departamento de Química. Bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado, Ankele. Professor, tens aí uma trajetória desde 1992 na UFSM. São mais de 300 artigos publicados em revistas internacionais, mais de 5 mil citações em livros, capítulos de livros e também uma atuação muito importante na área de inovação e patente com produto comercializado em mais de 20 países. Uma trajetória repleta de conquistas e de muito trabalho. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre essa trajetória. Em 1992, entraste, então, na universidade, ingressaste na UFSM. Quando é que começou essa relação com a Universidade Federal de Santa Maria? Na verdade, eu ingressei como pesquisador na universidade, como professor, em 1992, mas em 83 eu já fazia o curso de graduação de Química Industrial, como aluno. Comecei muito cedo a trabalhar minha trajetória vinculada à pesquisa. Iniciou quando eu tinha 17 anos, já estava no primeiro ano do curso de Química Industrial e acabei me envolvendo. Naquele tempo não tinha bolsa de iniciação científica, eu trabalhei como voluntário durante 10 meses em laboratório, sob a coordenação de um professor. Logo depois eu assumi uma bolsa de monitoria no Departamento de Química e aí foi uma simbiose, um sentimento muito forte e que só progrediu de maneira muito positiva. Eu acabei fazendo curso de mestrado, curso de doutorado, acabei sendo aprovado como professor aqui da universidade e aí não parei mais de fazer pesquisa, não parei mais de orientar alunos, não parei mais de trabalhar com inovação, publicação de artigos e desenvolvimento científico e tecnológico de um modo geral mais amplo. Tá certo, professor. São 26 anos de dedicação. Uma longa vida. Uma longa vida, né? Como é que se chega a um prêmio desses, professor? Como é que é a sua área de atuação na Química hoje? Conta pra gente um pouquinho dessa construção. O início foi um pouco difícil. Eu me considero uma pessoa de um pouco de sorte, porque quando eu comecei eu tive bons mestres, excelentes professores. Nós tivemos no início da graduação um curso que era muito vinculado a uma empresa alemã, uma instituição alemã chamada GTZ, e essa instituição forneceu vários insumos para a universidade, equipamentos modernos para a época e também nós tivemos aula com vários professores diretamente da Alemanha. Isso foi um diferencial na minha formação e que nós temos uma qualificação muito grande. A partir daí, quando eu ingressei o meu curso de mestrado em Química Analítica sobre a supervisão do professor Ayrton Martins, um dos principais incentivadores, motivadores e um grande pesquisador na área de Química Analítica aqui no Estado, então eu comecei a ficar cada vez mais deslumbrado com a ciência, com a tecnologia e cada vez isso aí me motivou, me deu mais energia para seguir em frente e pensando cada vez mais em nuclear outros grupos de pesquisa, em fazer cada vez mais pesquisa com mais dedicação, com mais carinho, porque senão você faz pesquisa se não tiver carinho, não tiver otimismo. E isso eu acho que eu consegui passar para os meus alunos, foi um ciclo virtuoso que eu recebi, uma boa formação dos meus mestres, tentei fazer o mesmo para os meus alunos até hoje e nós conseguimos formar um grupo de pesquisa hoje muito grande, talvez um dos maiores da universidade, na área de Química certamente é o maior e é um grupo com alta inserção internacional e também com grande número de patentes e artigos publicados. Certamente em termos de qualidade dos artigos, nós temos publicado em revistas de altíssimo fator de impacto, entre as melhores da área de Química Analítica e com grande repercussão e aceitação em nível internacional. Esse eu acho que é um dos diferenciais do nosso grupo. Qual o projeto de todos esses citados a gente pode destacar mais? A gente tem aí especialmente uma patente muito importante para a universidade também. E quais são as áreas então trabalhadas nesse projeto? Desde o início nós começamos a trabalhar muito fortemente com a área de inovação. Ainda não se falava muito em patentes. Hoje em dia patentes, inovação são palavras cada vez mais e mais atuais, porém naquele tempo, em 1998, 1997, não era muito falado. E nós começamos a desenvolver um produto com tecnologia de micro-ondas na época, um sistema de combustão iniciado por micro-ondas. E após dois anos, longos anos de muito sacrifício, muitos trabalhos com poucos recursos, nós conseguimos então desenvolver um produto que teve interesse comercial. A empresa Anton Parch, uma empresa austríaca, uma multinacional, fez contato conosco. Nós acabamos cedendo os direitos de patente em troca de equipamentos e matérias de consumo para a gente dar sequência a novos trabalhos. Esse foi talvez o início muito importante, que nos deu uma grande visibilidade e acabou nos projetando em nível nacional e internacional. A partir daí, muitas empresas nos contactaram, principalmente a Eletronuclear, a Petrobras, uma empresa que nós tivemos vários convênios, vários acordos de cooperação. E eles investiram aqui na universidade, olha, por baixo, posso te falar, em cerca de 20 a 25 milhões de reais. Construímos um prédio, hoje o Cepetro, um centro de excelência em petróleo, permitiu comprar equipamentos modernos de nível, equipamentos de ponta, que você não acha em muitos laboratórios, mesmo no exterior. E conseguiu deixar um grupo altamente qualificado e com possibilidades, não só de alavancar novos tipos de pesquisa, mas também trazer novos investimentos em nível nacional e internacional. Trabalhamos também com muita proximidade com o Ministério da Saúde, especialmente com a ANVIS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o que aconteceu? Nós tivemos uma atuação muito, foi bem nisso, também nas viradas dos anos 2000, uma atuação importantíssima quando nós detectamos o motivo de uma série de óbitos que estavam acontecendo no Brasil com medicamento usado para tratamento de leishmaniose. Nós aqui no estado não temos muito, não é uma doença comum aqui, mas no centro do país, principalmente no norte, é uma doença que atinge cerca de 30, 40 mil casos por ano. Esse medicamento apresentou uma contaminação que ninguém conseguia descobrir o que era. Nós descobrimos aqui, foi na época meu aluno de mestrado, hoje meu colega aqui no Departamento de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, o professor Juliano Barim, que nós descobrimos que a contaminação principal desse medicamento eram altos teores de arsênio, chumbo e bismuto. E nenhum laboratório, mesmo em nível internacional, conseguiu detectar esse problema. Nós descobrimos, informamos a Agência de Vigilância Sanitária na época, as pessoas inicialmente ficaram um pouco céticas com relação a esses resultados, mas após dois ou três meses, os resultados foram confirmados, então nós ganhamos um grande destaque em nível internacional. E hoje, boa parte dos medicamentos injetáveis, o controle de qualidade é feito pelo nosso laboratório, especificamente para determinação de impurezas elementares. Nós evitamos a morte de dezenas de pessoas quando descobrimos essa contaminação usando técnicas de espectrometria atômica. Foi um início que nos abriu muitas portas também. A partir daí, nós ampliamos o grupo de pesquisa e hoje nosso grupo tem cerca de dez professores e ao todo, contando alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e funcionários, nós temos um grupo da ordem de 60 a 65 pessoas trabalhando nos ambientes de laboratório. Isso nos dá uma grande facilidade de trabalho, porque você pode dividir tarefas e você tem pessoas especializadas em cada área de atuação. As atividades que nós temos feito ao longo dos últimos 20 anos envolvem principalmente ações de desenvolvimento tecnológico nas áreas de ultrassom, nas áreas de micro-ondas, nas áreas de controle de qualidade, tratamento de efluentes e também na área de controle de fármacos e também controle de qualidade de nanomateriais, nanotubos de carbono, outros materiais avançados. São várias áreas, não é? São várias áreas, é uma diversidade. O grupo se expandiu cada vez mais, então acabamos ampliando as áreas que nós inicialmente começamos a trabalhar, que era a de espectrometria atômica e controle de qualidade. Várias empresas nos procuraram e começaram, então, a nos oferecer mais e mais demandas para que a gente pudesse, então, sanear alguns gargalos tecnológicos e resolver alguns problemas que as empresas tinham. Nós trabalhamos muito próximo de várias empresas, de maneira cooperativa, de maneira que a gente possa comprar mais equipamentos, consigamos desenvolver e oferecer melhores condições de trabalho para os nossos alunos, que eu acho que é o principal foco hoje. Nós trabalhamos muito com ciência e tecnologia, porém, nosso foco importantíssimo é a formação de recursos humanos qualificados, que é talvez a principal razão de existência da nossa universidade, e o que nos deixa muito orgulhosos. São mais de 50 alunos formados de mestrado, 30 doutores, é um número bem expressivo. É, somente os formados diretamente sob a minha supervisão. Porém, se eu considerar todos os meus colegas, o grupo todo, você pode multiplicar por dois ou por três esse número de alunos e é um número relativamente grande. Professor Érico, seria o caminho, esse trabalho em conjunto com os demais professores, você fala, Chico, quanto importante é essa relação, são várias áreas que estão sendo trabalhadas aí nesse grupo, mas seria um caminho hoje para a ciência nas universidades, esse trabalho em parceria, principalmente na área química, por exemplo? É, duas, hoje é uma, posso te falar que hoje uma das tendências cada vez mais e mais internacionais, que você pode falar, é trabalho em equipe, trabalho em grupo. Hoje é muito difícil você encontrar como se você encontrava antigamente um pesquisador sozinho, com um aluno, trabalhando no laboratório e conseguindo fazer um avanço significativo. Era possível antigamente. Hoje em dia isso não, pode acontecer, mas de maneira muito rara. Hoje em dia os trabalhos são cada vez mais em equipes dentro da universidade, com grupos de pesquisa no próprio instituto ou departamento, com outros grupos de pesquisa da própria universidade, mas cada vez mais com outras universidades e principalmente com universidades do exterior. O processo de internacionalização hoje está cada vez mais abrangente, é um requisito cada vez que pressiona muitos pesquisadores, mas é uma pressão boa, porque ela integra as pessoas, faz você trabalhar em um estágio de alta qualidade e isso te dá muita visibilidade. Às vezes as pessoas ficam um pouco receosas de trabalhar com grupos do exterior, eu asseguro para você que isso aí é extremamente benéfico, salutar e isso traz contribuições. Você se expõe, você expõe o seu trabalho, mas por outro lado, você tem acesso também a grupos que trabalham com tecnologias de ponta. Isso, para a nossa universidade, ela acaba trazendo várias vantagens. Nos dá visibilidade, nos mostra a qualidade dos trabalhos feitos na universidade. Isso talvez seja o principal diferencial que qualifica cada vez mais os trabalhos quando você pensa em publicações em revistas internacionais e principalmente com desenvolvimento científico e tecnológico, olhando para a área de inovação. Certo, professor. Essa projeção internacional aí também te garantiu uma participação em uma das maiores organizações de química do mundo. Então, o Brasil está lá representado por você e também a UFSM, uma das poucas representatividades da universidade, uma das maiores organizações do mundo nesta área, não é? É. A IUPAC, a International Union of Pure and Applied Chemistry, é a maior organização mundial na área de química, o setor produtivo, o setor empresarial também, e trabalha integrando setores acadêmicos e setor empresarial. Essa organização, ela é antiga, está completando o ano que vem 100 anos de existência, participa dos principais países do mundo, os mais desenvolvidos também, países em desenvolvimento, mas, fundamentalmente, é uma instituição que sempre foi muito fechada para nós, países da América do Sul, principalmente, países da África. Os trabalhos que nós temos desenvolvido no nosso grupo de pesquisa e no programa de pós-graduação em química, sempre é importante salientar a importância dos programas de pós-graduação, da projeção que a pós-graduação permite para os pesquisadores e para os alunos aqui da UFSM. E essa organização, então, ela teve a sua atenção atraída pelos trabalhos que nós desenvolvemos nos últimos 10 anos e, para minha grande surpresa, a gente recebeu um convite para fazer parte desse corpo, desse comitê da IUPAC, da Divisão de Química Analítica, e o ano passado, o final do ano passado, eu fui convidado, então, para assumir a vice-presidência. Isso foi, logicamente, decorrente da visibilidade que os trabalhos que nós temos feito aqui na universidade deram para o nosso grupo de pesquisa, então, foi feito o convite. Primeira vez que essa cadeira é ocupada por um pesquisador da América do Sul. Da América do Sul, então, não é só aqui do Brasil também, né? Da América toda aqui do Sul. Legal, professor. Bom, também tem aí uma atuação sua atualmente, hoje, na SAI, na Secretaria de Apoio Internacional aqui da UFSM, também, estrategicamente, que cuida das relações internacionais, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa atuação também. Eu assumi aqui a coordenação da SAI, da Secretaria de Apoio Internacional, um órgão vinculado ao gabinete do reitor, em maio, como um novo desafio. Até abril deste ano, eu estava como diretor científico da FAPERGS. Eu fui reconduzido, né? Tive um mandato, uma recondução, e recebi o convite do professor Burman, agora, na virada do ano. Ele perguntou se eu estaria voltando para Santa Maria ou não, se eu toparia mais esse desafio. Eu aceitei prontamente. Era uma atuação que eu trabalhei muitos anos vinculado à SAI, há uma década e meia atrás. Estaria como sendo, voltando à casa que eu já tinha trabalhado antes. E eu preciso destacar o excelente trabalho feito pelo professor César Finger, que me antecedeu. O professor fez um trabalho muito bom na SAI. Então, para mim, eu peguei já, vamos dizer assim, a casa arrumada. Estamos fazendo algumas modificações, evidentemente. Mas me facilitou muito o trabalho. Hoje, tem um colega meu do Departamento de Química, o professor Fábio Duarte, que também trabalha como assessor junto à SAI, e que permite que nós possamos fazer cada vez mais e mais ações integradoras. Hoje, a palavra internacionalização, ela é um objetivo a ser perseguido. Então, isso envolve ações de mobilidade, ações de pesquisa conjunta, e cada vez mais projetos na área acadêmica e na área de inovação, envolvendo pesquisadores de outros países. Na América do Sul, nós temos uma ação muito forte, junto à Associação das Universidades do Grupo de Montevideo, a UGM, que envolve um grande número de mobilidades, cada vez mais crescente. E nós estamos também olhando para outros países que possam nos apoiar. Principalmente, nós estamos com uma ação também estratégica da universidade, olhando também para os países da Ásia e também da Oceania, especialmente da Austrália, que também tem um foco econômico e de inovação muito grande. Então, nós estamos tentando também conseguir intercâmbios juntamente com esses países. Temos já ações bem sedimentadas com países da Europa, Estados Unidos, América do Sul, mas nós queremos abrir outras frentes de atuação. Essas são as perspectivas futuras, então, para a tua atuação nos próximos anos, professor. Enquanto estiver vinculado à SAI, certamente, isso aí vai ser a minha principal área de atuação, mas eu continuo pesquisador, continuo vinculado ao meu grupo de pesquisa, a gente tem vários alunos de doutorado e mesclado em andamento. Temos um laboratório que precisa ser mantido, precisa ter as atuações, né? E, para a minha sorte, eu me considero uma pessoa de sorte, eu tenho conseguido manter, apesar desses cargos que nós temos ocupado, nós temos conseguido manter uma alta produção científica, não caiu a produção científica do grupo, pelo contrário, aumentou, mas isso tudo eu atribuo à organização do grupo, a organização, a profissionalização que nós conseguimos obter, juntamente com o grupo, de maneira muito coesa e participativa. Eu acho que as palavras que eu poderia resumir do ponto que nós chegamos é trabalho em equipe, colaboração, participação e harmonia. Você dificilmente consegue chegar muito longe se não tiver harmonia no seu grupo de pesquisa, no seu entorno, que são, então, acho que o principal direcionamento que é necessário para que você tenha sucesso em qualquer atividade. No caso, pesquisa e inovação, porém, isso vale para qualquer atividade da nossa vida, do nosso cotidiano. Professor, a gente conhecendo aqui um pouco da sua trajetória, da sua atuação nesses 26 anos, realmente esse prêmio da Fapergs é mais um que vem aí para referenciar todo esse trabalho, mas a gente tem diversos dados aqui onde a gente pode destacar a sua atuação, não se resume somente a um prêmio. Tem algum outro projeto na sua carreira que tenha tido grande impacto, que você possa destacar ou ainda alguma outra premiação também? Nós tivemos vários, os últimos anos, última década, eu posso falar, nós tivemos um reconhecimento cada vez mais crescente, cada vez maior e isso tem se traduzido cada vez mais em prêmios. Eu brinco sempre que os prêmios que nós temos recebido hoje, eles são do momento, mas, na verdade, eles são uma decorrência do trabalho de praticamente duas décadas. Então, hoje a gente ganha o prêmio, mas não são dos trabalhos de hoje, é de toda uma trajetória que a gente conseguiu trilhar ao longo desses anos. Entre os prêmios recebidos, acho que eu gostaria, poderia destacar, seria a medalha do mérito farmacêutico, a medalha da Academia Brasileira de Farmácia, que foi otorgada agora, no início deste ano, uma grande comemoração, uma solidariedade que foi feita em Santa Maria, com a presença de várias autoridades. A semana passada, eu nem havia comentado, eu fui agraciado com a medalha Carol Collins, da Divisão de Química Analítica, da Sociedade Brasileira de Química, a primeira edição da medalha. Houve uma grande competição com vários pesquisadores, de várias universidades importantes, como o Unicamp, o Fiscar, e, para a nossa grande alegria, o nosso grupo, o meu nome, foi escolhido para receber essa medalha, que nos deixou muitíssimo orgulhosos. Nós temos várias premiações em nível internacional, em congressos também, e também em nível nacional. Nós temos um trabalho coletivo aqui em Santa Maria também, que foi reconhecido pelo Batalhão de Polícia Ambiental há alguns anos atrás, e esse batalhão, pelo apoio que nós temos dado em termos ambientais aqui na universidade, nós deram também uma medalha ao nosso grupo de pesquisa, pelas ações que o nosso laboratório tem prestado também à comunidade. Só para destacar, que além de a gente trabalhar com pesquisa, com tecnologia, com ciência, nós temos um olhar muito carinhoso para a nossa cidade, podendo ajudar sempre no que nos é pedido em várias das áreas que estão ao nosso alcance. Isso eu acho que é um ponto importante, e aqui na universidade também, e essa mensagem talvez é importante destacar, nós precisamos melhorar um pouco algumas ações pessoais dos pesquisadores aqui. As coisas precisam ser feitas cada vez com mais capricho, cada vez com mais cuidado e cada vez com mais dedicação em qualquer área da atividade da nossa universidade. Isso, especificamente para a ciência, consegue projetar as pessoas de maneira muito rápida ao reconhecimento nacional e internacional. E eu tenho uma grande esperança, eu sou um grande otimista, que aqui na universidade, com o apoio que nós temos recebido de vários órgãos aqui, não posso deixar de salientar nosso departamento de química, o programa de pós-graduação em química, o Centro de Ciências Naturais Exatas, e obviamente a administração central, aqui a reitoria, que tem sido sempre muito, tem estado muito atenta aos grupos de pesquisa e ao desenvolvimento e como motivadora, então, de todas as ações propositivas e positivas que nós temos acompanhado aqui na nossa universidade. Eu sou muito agradecido, eu acho que eu consegui receber muito mais da universidade do que eu consegui retribuir até o momento. Ainda tem muito, então, para ser feito, né, professor? A minha ideia é poder contribuir enquanto eu estiver contratado aqui e mesmo depois de aposentado, eu não pretendo me afastar muito da universidade e continuar contribuindo. Eu acho que eu tenho um débito muito grande pelo que eu recebi da universidade ao longo da minha formação. Bom, professor, a gente, ouvindo todas essas ações, essas atividades, enfim, conhecendo um pouco da sua trajetória, é uma visão muito otimista, inclusive no cenário onde a gente se encontra de cortes, né, de falta de incentivo financeiro, inclusive para pesquisas, mas com essa apresentação aqui a gente pode ver que há outros caminhos para se seguirem, né, se não está dando com um professor só, se junta com mais um e vai encontrando caminhos, buscando parcerias entre universidades e internacionalmente também, cooperação, né, que são talvez caminhos possíveis nesse momento de crise que a gente vive hoje. A minha pergunta, na verdade, era vivemos em crise, você, qual é a sua opinião sobre isso em relação à ciência e à pesquisa hoje no país? Infelizmente vivemos. Não há como tapar o sol com a peneira, não há como dizer, gostaria de dizer, não, nós estamos fazendo algumas coisas. Não. Infelizmente o momento é extremamente delicado, as pessoas, não só do ambiente universitário, mas as pessoas da nossa comunidade, nossa sociedade aqui em Santa Maria, elas têm que ficar muito atentas, porque nós estamos sofrendo cada vez mais cortes na educação, principalmente em ciência e tecnologia, principais órgãos de financiamento, nacionais, CNPq, CAPS, FINEP, aqui no estado, FAPERGS, estão sofrendo com restrições orçamentárias muito grandes, isso tem afetado, trazido uma preocupação muito grande para os pesquisadores, e afetado diretamente as pesquisas desenvolvidas em todas as instituições federais, especificamente a nossa universidade, não é diferente das demais, e os nossos professores, nossos colegas, servidores, alunos, precisam ficar muito atentos aos movimentos que estão acontecendo no Brasil, de maneira a assegurar que o financiamento para ciência e tecnologia não seja interrompido. Nós estamos com o risco muito grande de causar um retrocesso quase que irreversível para as próximas gerações, se ao seguirem esses cortes em ciência e tecnologia. São drásticos, são muito grandes, e nós temos que nos posicionar fortemente contra isso. Afetará muitas gerações, e todos os trabalhos ao longo de décadas podem ficar completamente comprometidos. Precisamos, agora nós temos eleições, as pessoas têm que ficar muito atentas e ver propostas de candidatos, como eles estão se posicionando contra isso, e ver quais os candidatos possuem um compromisso realmente efetivo e sincero com a ciência e tecnologia no nosso país. E a única maneira da gente sair da crise é investimento em ciência e tecnologia. Se você está em crise, você pode cortar investimentos em algumas áreas, mas a única área que você não pode cortar é em ciência e tecnologia, porque você aí nunca sai da crise. Ok, professor. Bom, já vamos encerrando então aqui a entrevista. Obrigada por compartilhar um pouco dessa sua trajetória. A gente fica muito contente em ver aí uma trajetória de um pesquisador mais de 26 anos e uma trajetória que a gente pode considerar muito com êxito, a sua trajetória profissional, uma trajetória profissional de êxito, chegar aos 26 anos de universidade com esse currículo. Acho que é muito importante, inclusive, para que sirva de inspirações para os seus alunos, para os demais alunos dos outros setores que não são da Química, que ainda não te conhecem, né, professor? Então, acho que a gente começou a entrevista falando sobre o prêmio da FAPERES, mas fomos premiados com outros tantos assuntos aqui nessa entrevista que foram fundamentais e importantes para que conhecessem um pouco mais a sua trajetória e também da ação da UFSM em nível internacional, também em nível nacional, enfim, principalmente na área da Química. Então, agradeço a sua participação, parabéns mais uma vez por este e outros prêmios que já recebeste em sua carreira e pelos próximos que acredito que virão a partir de tanto trabalho. A gente pode ter a certeza que o reconhecimento vai ser bem significativo. Eu quero agradecer a sua oportunidade de divulgar um pouco os trabalhos que nós temos feitos e, fundamentalmente, servir, como você bem colocou, de inspiração para as novas gerações, para elas verem que é possível e que podem atingir, chegar em patamares iguais e, certamente, melhores. O caminho é esse. As pessoas têm que olhar para frente e sempre evoluir e chegar em caminhos ou situações melhores que os pesquisadores mais antigos. O caminho é esse. É assim que funciona a vida, é assim que segue o universo. Tá bem, professor. Obrigada, então. Professor Érico Flores, do Departamento de Química da UFSM, nosso convidado hoje do TV Campus Entrevista. Você acompanha os nossos programas no canal 15 da NET e também no www.ufsm.br barra tvcampus, além das redes sociais também. Nós temos um encontro, então, na próxima semana. Obrigada pela sua participação e até lá. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri